Olha, toda primeira-dama tem poder. A Michele tinha poder, bastante poder. Ela falava no ouvido do presidente. A dona Ruth Cardoso teve poder. E não é à toa, a professora Graziella falou bem, lembrar que deve se dar um tema em geral à primeira-dama para ela tratar. A Ruth Cardoso tinha um tema para tratar, que era a questão social. O Fernando Henrique colocou ela para tratar disso. Quer dizer, poderia ter ocorrido, ter feito isso com a Janja, em relação talvez ao Bolsa Família, alguma coisa assim, mas não foi feito. Não foi feito. O caso é que ela é uma pessoa que tem acesso ao presidente, muito acesso, e quando se tem, se fala, a gente aqui em política, trabalhando com política, a gente aprende, que às vezes você falar no ouvido do príncipe é muito mais importante do que qualquer cargo. Então, ela tem esse poder, ela fala no ouvido do presidente, e agora a expectativa, que eu estou notando, entre petistas mulheres, petistas homens que defendem o maior papel da mulher no governo, é até que a Janja, nesse período de primeira-ministra, de pessoa que fala no ouvido do presidente por mais tempo, já que ele vai ficar recluso no Palácio do Alvorada, que nesse período ela até contente de convencê-lo a mudar de posição em relação às indicações para o STF, que coloque alguma mulher nisso daí. Não é impossível que nesse período a Janja o convença a mudar de posição, já que o Lula não está muito propenso a levar em conta a questão de gênero. Mas a Janja é favorável a que se tenha uma mulher no STF ou até na Procuradoria-Geral da República. Então, essa é uma questão que eu acho que volta à tona com esse período em que o Lula vai ficar se recuperando e com os ouvidos à disposição da primeira-dama. Eu acho que é por aí. Ela realmente tem o seu poder e vai ter poder. E a gente estava ouvindo antes a professora Graziella falando justamente sobre esse poder que ela quer exercer e a legalidade disso. Porque ela não foi eleita a nada, né, professora Graziella? Ela não recebeu votos, ela não foi eleita. No entanto, tem todo esse poder. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um papel importante ali como primeira-dama e recebe muitos ataques. Mas outras primeiras-damas também já viveram isso. A própria Michelle Bolsonaro também, né? A quantidade de ataques que a Michelle Bolsonaro... E ainda recebe, né? Por parte das redes sociais. Como é que a senhora vê essa questão de uma mulher que acaba sendo poderosa, mas a sociedade não consegue aceitar esse poder de uma mulher? É. Eu acho que impacta a sociedade, impacta também. Esse conflito da relação próxima com o homem que exerce poder, ele está presente na... via de regra nos partidos políticos, no setor de mulheres dos partidos, né? Onde há mulheres que não têm uma ligação com homens que exercem função direta de poder e mulheres que não têm essa ligação. E isso precisa ser entendido, né? Não é que essas mulheres que têm uma ligação direta com os homens estejam lá por conta disso somente. Não é verdade. A gente sabe que existe uma... Essa política é algo tanto para homens quanto para mulheres que funciona. A questão é a gente entender, nesse processo em que a gente está incluindo mais mulheres na política, é que esse direito de ocupar o cargo, direito de exercer a função, ela serve por conta da forma como essa pessoa chegou lá, né? Então, ela tem uma... Ela tem votos nas costas, como se diz muito no Congresso, isso tem muito peso e a gente tem que dar valor a essas mulheres eleitas e que trilharam esses caminhos tão árduos na estrutura partidária e na estrutura institucional para conseguir chegar aonde chegaram, né? Então, acho que tem esses dois elementos que você colocou muito bem, Fabiola. Por um lado, um conservadorismo muito voltado para o que seria o papel da mulher e, quando a gente fala de primeira-dama, parece que a gente está falando desse modelo do que é ou deve ser a mulher na nossa sociedade. E, por outro lado, a gente tem a dimensão de inclusão de mulher política e de entender como que é essa inclusão e quais mulheres, né? Eu acho que a gente pode fazer um debate qualificado em que não existe misoginia, mas que a gente debate como que essa inclusão vai acontecer e qual é a forma mais adequada e democrática dessa participação crescente e tomara que seja crescente, que a PEC 9 não ande da forma como está andando, para a PEC da Anistia, que essa participação seja cada vez mais profunda e cada vez mais legítima, porque beneficia todos, né? Não é só as mulheres, na verdade, a sociedade toda. Olha, é muito interessante como as pessoas vão comentando aqui, né? Tem muita gente dizendo, é, por que vocês ficam falando da Janja? Isso não precisa ser pauta, mas é pauta, como nós estamos tratando aqui, porque tem um papel e todo mundo nos bastidores da política falam que Janja tem tido um papel sim. E aí a Cris fala, eu acho, a Cris Oliveira, eu acho bizarro a mulher do presidente realizar papel institucional, como se fosse eleita junto com ele. Isso parece coisa de monarquia, isso não é, isso não está correto. E aqui outros, é muito interessante como as pessoas estão falando, e aí já tem gente falando, eu acho que a Janja tem que ser candidata a presidente, Janja já, e não sei o quê. E por aí vai a nossa audiência bombando ali no nosso chat. Bom, é muito interessante esse tema e como isso está voltando à tona agora com a cirurgia do presidente Lula, que esse tema já acho que foi bem trabalhado lá na formação ministerial, já da transição e no início do governo. Bom, por um lado, essas notícias falsas me parecem ter uma base muito conservadora no sentido do papel da mulher, de qual seria o lugar possível para a mulher estar diante da política. Não tenho nenhuma dúvida de que existe uma raiz conservadora e de uma visão muito estagnada do que seria possível para uma mulher buscar e atingir no âmbito da esfera pública, em oposição à esfera privada. Agora, por outro lado, eu penso que seria interessante para o governo Lula, já que ele está com uma mulher que tem um passado de aplicação de política pública, que tem interesse nesses temas, encontrar uma agenda específica para que Janja toque e seja, de fato, a sua pauta durante o governo. Não tenho dúvida de que a atuação do consorte, da pessoa que está junto, do companheiro, do governante, ela é sempre relevante. Seja qual for a formação do consorte, sempre vai ter um papel que é relevante, porque é uma proximidade muito grande com quem está exercendo poder. Agora, talvez fosse mais interessante encontrar esse espaço exato e que ela consiga fazer um desenvolvimento de política pública com princípio e meio e fim, de fato. Não precisa ser um cargo, mas uma posição e um tema específico acho que seria mais interessante, tanto para o público quanto para o próprio presidente da República e para os demais integrantes do governo. A gente até, ontem, estava acompanhando a análise da notícia e o nosso colega aqui, o Toledo, falava um pouco sobre isso, sobre como vai ser o papel de Janja durante esse período que o presidente Lula estará, de certa maneira, mais afastado ali. Vamos até assistir esse trechinho. Primeiro que ele vai ficar irritado, porque não vai ter esse contato com o público, vai ter um contato muito limitado. Segundo, que vai filtrar demais o acesso ao Lula, porque uma coisa é o presidente estar no Palácio em eventos, milhares de exagero, centenas de pessoas têm acesso a ele. Dentro do Palácio, você vai ter uma pessoa só com acesso o tempo todo a ele, que é a Janja. Então, eu tendo a achar que nesse período, durante o mês de outubro, a Janja vai passar de primeira-dama à primeira-ministra, porque ela vai ter quase o monopólio da orelha do Lula, do acesso ao Lula. Vai ser ali quem vai fazer o filtro, que vai deixar as pessoas terem contato com ele ou não. E vai ter um grande argumento a seu favor, que é o argumento médico. Vamos lá, Thales. Qual é a influência real de Janja? Porque, ao mesmo tempo que isso pode, às vezes, ser interpretado também como até um machismo, uma misoginia em relação à primeira-dama, porque volta e meia o nome dela vira alvo de ataques. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente escuta nos bastidores, e aí você, com certeza, já escutou algumas coisas, é de que realmente ela exerce esse poder ali com o presidente e freia algumas coisas, como a gente acabou de ouvir, inclusive o ministro falando, que ela foi fundamental para a permanência dele no cargo. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Essa comissão é uma comissão temática, e na comissão temática, o governo e os progressistas têm minoria, devem perder. Agora, na CCJ, a tendência não é essa. Na CCJ, a tendência é que o projeto seja derrubado na CCJ. E outra coisa, outra questão que existe. Na CCJ, esses anti-casamento gay, etc., não têm essa... Muito embora também tenham conservadores lá, mas não são tão conservadores quanto os da comissão temática. Então, a tendência é que lá não passe tão facilmente. Não passe. E outra coisa, em se passando, o Arthur Lira já disse que não tem interesse em colocar em falta projetos de costumes nesse momento. Então, ele não deve levar a plenário tão cedo um projeto desse. Aí, você vai ter ano eleitoral, não sei o quê. Eu não sei se... Não acho que esse projeto tenha muito futuro aqui no Congresso, não. Sinceramente, além disso, digamos que o Arthur Lira... Digamos que passe na Comissão de Constituição e Justiça. Digamos que o Arthur Lira mude de posição e resolva colocar em pauta um projeto sobre questão de costumes. Ele ainda vai para o Senado. E aí, eu acho que tem menos chance aí. A senhora, como cientista política, como é que analisa esse projeto estar em discussão neste momento, no ano de 2023, no nosso país? Isso mostra o atraso da política brasileira, professora Graziella? Acho que mostra um caminho iliberal que é um pouco assustador no contexto da nossa formação democrática e no atual momento que a gente estaria. Quando a gente fala de direitos e de acesso a direitos fundamentais, tanto já se falou também recentemente, Pacheco falou sobre aborto no Senado e agora esse caminho de retrocesso de um direito tão básico quanto de firmar um contrato que a gente chama de casamento, que vai depois repercutir em uma série de acessos a direitos que passam desde poder acessar a pessoa no hospital até direito de herança. Enfim, a gente está falando de um contrato, a gente está falando da possibilidade de indivíduos serem iguais num contexto de liberalismo. E é super curioso como esse liberalismo que nasce num âmbito ligado à direita. Quando a gente fala de liberalismo, é evidente que existe liberalismo na esquerda, mas é muito difícil falar de uma direita antiliberal. No Brasil, a gente tem essa direita que tem se configurado cada vez mais conservadora nos costumes. Em outros lugares do mundo, isso tem crescido também. Agora, um ponto que é interessante da gente pensar é que isso tudo tem muito a ver com a visibilidade, né? Essa polarização, e esse termo às vezes me incomoda, porque ele é usado em contextos um pouco ruins. Mas esses temas que polarizam e que geram muitas paixões, geram muita visibilidade e muita repercussão positiva, sobretudo para esses conservadores, né? Que querem provar para os seus eleitorados que estão lutando por essas pautas. E aí, quanto a isso, me dá uma certa tranquilidade, e eu concordo com o Tales, que dificilmente o Lira ia escolher pautar isso no plenário nesse momento. Agora, no que vem, é ano eleitoral, né? E vai precisar de mais desses espaços de visibilidade para essa turma conservadora para conseguir colocar suas candidaturas a prefeituras ou mesmo a, enfim, a outras, a galgar outros espaços que vêm com a campanha política do ano que vem. Então, me preocupa. Me preocupa o que pode acontecer no ano eleitoral, o uso que pode ser feito dessas pautas que dizem respeito a direitos básicos de setores da população em ano eleitoral. Vamos ver, acho, sobretudo acho assustador, claro, acho que é difícil alguém que não ache, e me solidarizo com quem está vivendo nesse momento a angústia de pensar que o próprio casamento pode sofrer alguma represália, imagina, né? Você está na pele de alguém que pensa que o seu casamento pode passar a ser considerado algo não válido mais nesse sistema de justiça. Uau!